E professores e coordenadores já podem selecionar os livros que vão ser usados nas escolas públicas a partir do ano que vem. A escolha do material é feita a cada três anos. Todos estes livros foram enviados por editoras para serem analisados pelos professores desta escola da rede pública em Águas Lindas de Goiás. O colégio atende 1.280 alunos, do sexto ano do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio. A diretora conta que a escolha dos livros influencia diretamente na qualidade do aprendizado dos alunos. É uma escolha bem feita, analisada, porque serão três anos que o professor estará trabalhando com esse livro. Então, ele tem que analisar e ver se realmente está de encontro ao nosso projeto político-pedagógico, se está de encontro à nossa realidade, para que possa, durante estes três anos, envolver um bom trabalho de professor, aluno, com o nosso material didático, que vai ser o livro. Para ajudar nessa seleção do material que será utilizado pelos alunos, professores e diretores de escolas, já podem utilizar o guia do livro didático do FND. Nós disponibilizamos no nosso site o guia, que ele consta, inclusive, agora com uma inovação, uns links para acesso nos portais das editoras, que disponibilizam mais informações sobre as coleções que estão disponíveis. O guia é bastante rico e as escolas conseguem lá todas as informações para fazerem uma boa escolha. Podem ser selecionadas duas opções de cada componente escolar, de editoras diferentes. Caso a primeira opção não possa ser atendida, o FNDE faz a compra da segunda opção escolhida pelos professores. O período da escolha dos livros é de 22 de agosto a 1º de setembro. A previsão para 2015 é que devem ser comprados para as escolas de todo o país cerca de 90 milhões de exemplares, beneficiando alunos como Nathanael, de 14 anos. Ele conta que a mãe não teria condições de comprar todos os livros que ele precisa. Moro só com minha mãe, ela cria quatro filhos, fica muito difícil. Jéssica, de 13 anos, explica que tem bastante cuidado com o material, porque sabe que os livros vão ser aproveitados também por outros estudantes no próximo ano. As pessoas vão usar e querem estar no ovo bonito, assim, não é? Também acho que é importante a gente cuidar. Obrigado. Obrigado.